Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Dea, esse é o meu querido Portugal e sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no nosso YouTube. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a nossa experiência com a troca da carteira de habilitação no Brasil, carteira de motorista brasileira, pra carta de condução portuguesa, tá certo? Então, mas antes de eu continuar aqui, vou pedir pra você que chegou agora, que ainda não é nosso inscrito, clica aí pra se inscrever e você que já é nosso inscrito também, deixa logo aí o like, gente, deixa o like que vocês ajudam muito aqui o nosso canal e a levar essa informação importante pra mais pessoas, tá bom? Então, chega de papo, roda a vinheta e bora pro vídeo! E então, queridos, vamos lá! Vou contar pra vocês o nosso passo a passo, a nossa experiência com a troca da carta de condução brasileira pra carta de condução portuguesa. Então, a primeira coisa que precisa é ter já uma carteira de motorista brasileira, tá? Vou pegar aqui a minha colinha, gente, porque quando fala de documentação pra não passar nenhuma informação, é errado, tá bom? Então, a primeira coisa que precisa é ter a carta de condução brasileira válida, tá? Então, estejam atentos a isso, vocês que estão aí planejando mudar aqui pra Portugal, checa esse documento, tá? Se ele está válido, se ele tem aí um prazo de validade longo, porque no momento da troca que você vai pedir aqui em Portugal, ela tem que estar válida, certo? Então, a segunda coisa que precisa é, vamos lá pegar aqui da minha colinha, o título de residência. O título de residência por quê? É exigido na hora que você vai ao IMT, que é como se fosse o DETRAN aí do Brasil, aqui se chama o IMT, né, que é o órgão de trânsito, então vai ser exigido que a pessoa só pode fazer essa troca da carta, né, brasileira, pra carta portuguesa, quando já tem o título de residência em Maus, tá ok? Outro documento que vai ser necessário, tá? E ele aqui, eu vou abrir um parênteseszinho, que é mais longo pra eu falar pra vocês. Vai ser necessário pedir ao consulado do Brasil, aqui em Portugal, uma declaração de autenticidade, né? E o que que é isso? É um atestado, né, uma declaração, o nome mesmo já diz, que o consulado vai dizer num documento, tá? Que a tua carta de condução brasileira, ela é válida, e quais categorias que você é habilitado no Brasil pra poder conduzir, certo? Então, é mais ou menos um documento, mais ou menos como esse daqui, tá? Que tem o selinho do consulado, certo? E pra você conseguir esse documento, como que faz? Eu vou explicar agora esse passo a passo pra pedir a declaração, tá? Primeira coisa, precisa ir aos correios daqui de Portugal, que aqui chamamos de CTT, certo? Chegando ao CTT aqui de Bragança, a atendente já sabia, ela foi super simpática, ela, ah, é pra troca da carta de condução? Eu faço isso todos os dias? Então, ela foi logo pegando pra gente o que precisava, tá? O que que nós precisamos fazer nesse dia lá no CTT? Nós compramos dois envelopes, tá? Um pra mandar, né, a cópia da carteira de motorista pro consulado no Porto, e um outro envelope pra que o consulado envie de volta a declaração pra nossa residência, certo? Então, aí nós compramos dois envelopes do CTT, pagamos também os portes, que são os selos, né, o custo do envio pra ir e pra voltar, e pagamos também 15 euros referente à taxa consular, né, os emolumentos aí, que é uma taxa que o consulado cobra por esse serviço, tá bem? Então, aí, no total, nesse dia, nós gastamos 27 euros referente aos 15 euros do consulado e mais 12 euros, né, que foi aí envolvendo os dois envelopes, os portes, né, que são os selos, e também o registro, né, pro rastreio, que a gente fez questão de pagar tipo um segurozinho, né, pra poder acompanhar o documento, onde que ele tava, pra gente poder aí fazer um rastreio, tá bom? Então, nesse dia, nós fizemos isso, enviamos dentro desse envelope a cópia nítida, tá, a gente tira uma cópia colorida bem nítida mesmo da tua carta de recondução brasileira, envia lá dentro, e no site do consulado fala, eu vou deixar aqui embaixo o site do consulado pra você pegar as informações atualizadas no momento que você estiver aí assistindo esse vídeo, tá, que lembrando, a nossa experiência já passou já e foi antes da quarentena, né, no começo desse ano, Então, sempre dá uma olhada no site oficial, tá, e vê quais são os procedimentos atuais pra poder fazer essa troca, tá bom? Então, enquanto esperávamos que o consulado enviasse de volta, né, enviasse pra gente, pra nossa casa, a declaração de autenticidade da CNH, aproveitei, daí eu ligou para o centro de saúde pra marcar uma consulta com o nosso médico de família e então pedir um atestado médico, tá, um atestado médico eletrônico, os médicos aqui já são super acostumados, a gente fala que precisa de um atestado pra fazer a troca da carta de condução, então eles já sabem qual é o procedimento, né, examinaram e tudo, fizeram o examezinho de vista rapidinho e emitiram esse documento carimbado, assinado, né, e guardamos ele pra esperar o dia que chegasse a declaração do consulado, tá? Então, deixa eu olhar aqui a minha colinha, gente, que é muita informação, então, é, no dia em que chegou a declaração, tá, vindo do consulado a autenticidade da carta de condução, juntamos também a carteira original, né, a carta de condução brasileira original, o atestado médico e a declaração do consulado, esses três documentozinhos e mais o título de residência, então foi esses quatro documentos que levamos ao IMT, né, que é como se fosse o DETRAN do Brasil, aqui em Portugal tem o IMT, esse órgão que faz esse procedimento, então fomos lá, não sei se hoje precisa agendar, né, nessa situação atual aí do COVID, mas na época a gente só chegou, falamos que queríamos fazer a troca e apresentamos esses quatro documentos, agora, preste atenção que lá vem a história, lá vem a história da DED. então, quando a gente chegou em Portugal, gente, eu já contei isso aqui pra vocês, vocês já sabem, nós chegamos em setembro, tá, pro início das nossas aulas, no início do ano, quer dizer, já tinha passado três meses, né, foi quando a gente foi fazer a troca da carta de condução e a atendente, o que é que ela queria? Ela disse que nós não poderíamos fazer a troca naquele momento ali porque já tinha passado do prazo, e eu, que prazo? Ela, de 90 dias, depois que você entra em Portugal, tem 90 dias pra pedir essa troca, por que só viesse agora? Então, eu disse, não, 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 não é assim, bem, como eu já tinha no meu planejamento, gente, já tinha pesquisado, sei dos meus direitos e já tinha olhado no site oficial do IMT, eu tinha lá printado a informação no meu telemóvel dizendo que os 90 dias de prazo é a partir da data de emissão do título de residência, olha aí, presta atenção, então, aleguei isso pra ela, não é, e disse, olha, no site do IMT está muito claro que é meu direito fazer a troca da carta de condução, pois estou no prazo, o nosso título de residência chegou tal dia e ainda estou dentro do prazo de 90 dias pra poder pedir a troca, então, ela ali ficou caladinha e fez o trabalho como era pra ser, tá, mas isso acontece muito aqui, tá, gente, eu abri esse parênteses, acho que vocês que maratonam em vídeos, informações, quem está no planejamento certinho, está aí pesquisando, sabe que cada um aqui tem uma experiência, tá, e às vezes o que funcionou pra mim foi pra mim de uma forma, pra outra pessoa já foi de outro jeito, talvez pra você já seja de outro, tem como se tivessem vários caminhos pra chegar no mesmo lugar, no mesmo objetivo aqui em Portugal, tá bem? Então, fica aí essa dica, esteja atento e outro detalhe também, que depois que a gente fez a nossa troca, né, da carta de condução, foi alterada a lei e esse prazo de 90 dias mudou para dois anos, tá bem? Então, dois anos que fixou residência cá em Portugal, mas, conselho aqui de amiga, gente, não joga pra frente, não deixa, ah, não, vou fazer depois, depois você esquece e acaba aí, não é, se prejudicando. Então, chegou aqui, chegou teu título de residência, cuida de trocar essa documentação pra você não correr o risco, né, de aí, de repente, a lei muda, sei lá, né, e tem que fazer o processo todo de novo, já pensou, bem mais dispendioso, tá bom? Voltando para o ponto em que nós fomos, então, aceitos para dar a entrada no pedido, apresentamos os documentos, né, como eu já falei, vou repetir agora, a original, né, da habilitação brasileira, que a atendente, ela pega a original e faz o envio, o IMT daqui de Portugal, envia para o DETRAN, que emitiu a carta de condução brasileira, ele fica lá guardadinho, é para ficar lá, tá? O atestado médico, a declaração de autenticidade do consulado e o título de residência, ela fez uma cópia, tá? E na hora também, tem um espaçozinho, assim, reservado, é feita uma fotografia, que é ela que vai ficar na carta de condução daqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, depois ela chegou aqui em casa, a foto é feita na hora, tá? E é colhido também a assinatura eletrônica, certo? E atrás, gente, aqui dela, vem falando a validade, tá? E tem aqui todas as categorias de habilitação que tem, desde moto, ligeiro, que são os carros, né? Autocarro, que são os ônibus, né? Que aqui chamamos pesados de passageiros, que são os ônibus, né? No Brasil. E os pesados de mercadoria, que são os caminhões, tá? Então, tem todas as categorias aqui e ela chega com a data da emissão da primeira carta de condução do Brasil, tem aqui a data da emissão e a validade dela, né? Que passa a ser agora, tá bem? Então, vamos lá, voltando. Outra pergunta que me fizeram também foi, e é importante vocês saberem, é o valor, tá? Nesse dia, a gente pagou 30 euros pra poder fazer essa troca, tá? E no momento, a gente sai de lá com uma carta provisória, um papel, tá? Que fala, é o nome do, do utente, no nome do motorista, qual categoria que está habilitado, todas as informações que tem na carta de condução, tem lá nesse papel, né? A gente dobrava direitinho, colocava lá na carteira junto com o título de residência pra poder conduzir nesse período enquanto, né, não chega, não chegava a carta de condução original, tá? Então, é um documento provisório até chegar à definitiva. E então, meus queridos, esse foi o nosso passo a passo pra gente fazer a troca da carta de condução do Brasil pra portuguesa, mas tenha uma dúvida que eu sempre recebo mensagens, né, no direct lá do nosso Instagram, que inclusive, se você ainda não segue o nosso Instagram, tá perdendo tempo, segue lá, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link direto pra você nos acompanhar lá no Instagram também, tá bom? Então, voltando, uma dúvida que as pessoas me perguntam é assim, Déia, eu vou em Lua de Mel pra Portugal, pra Europa, posso conduzir, posso alugar um carro, né, e rodar aí por Portugal, não vou morar? Existe um prazo que são 185 dias, tá? Então, a pessoa que vem a turismo, né, que tem data pra voltar, ela pode sim, tá, conduzir por Portugal, não precisa de uma carta de condução internacional, não cai nessa, tá, gente? de ter que tirar, investir, gastar dinheiro com isso, não, a tua carta de condução brasileira sendo válida, você pode sim conduzir aqui em Portugal por esse prazo aí de 185 dias, tá bom? E, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? Vou deixar aqui embaixo também o site do Consulado do Brasil no Porto, que tem maiores informações que eu falei aqui, vocês podem lá conferir tudo que eu falei, né, tá lá no site, e também o site do IMT, com maiores informações quem quiser saber aí mais detalhes, tá bom? E eu vou te pedir um favor também, pra você que nos acompanha aqui, deixa aqui embaixo o teu comentário, o que você achou desse vídeo, você gostou dessa dica, conta aqui a tua experiência, você que já mora aqui, já fez a troca da carta de condução, vamos bater aqui um papo, deixa aqui embaixo no comentário a tua experiência, e também, deixa aqui nos comentários sugestões para os nossos próximos vídeos, quem sabe eu gravo aí um vídeo pra você, tá bom? Então, fiquem bem, um beijo grande, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho